Nós somos os agricultores Muito louca Então vamos lá, eu vou ensinar Vocês vão precisar Baixar uma foto que eu vou deixar aí na descrição Pra vocês, o link dela E vão ter que baixar esse app aqui O PixArt, que tem de graça Na Play Store Vocês vão esperar ele carregar Rapidinho Vocês vão apertar nesse lápis aqui Opa, desculpa Tá carregando aqui, pera só um pouquinho Sem querer eu entrei na câmera Pera só um pouquinho Desculpa Aí vocês apertam aqui nesse lápis Espero carregar Vocês vão ir editar Pronto Aí vocês vão apertar aqui Nesses Vocês vão apertar nesse negócio aqui Que eu tô segurando Nesses nove pontinhos Nove quadradinhos Lembrando que vai estar na descrição A foto que eu vou pegar Aí vocês vão usar essa foto Essa imagem Aqui Que ela já tem o tamanho Vai passando tudo certo Passar banner Então você vê aqui na região Aí você muda aqui Você vai, vamos lá Vamos em ferramentas Redimensionar Apaga Coloca 2048 Se não der Se não der Você vai aqui Coloca 52 Que ali vai ficar o certo Ok Espera um pouquinho Tá carregando aqui Carregou Ok Pra não ficar esse fundo preto Na sua banner Você vai fazer assim Você vai dar um adicionar Essa foto aqui Não precisa ser A minha Mas Vamos lá Eu vou todos Eu não vou deixar o link Porque todos os apps Que eu vou usar Ou se dá pra estar Eu só vou deixar o link Dessa imagem aqui Que um amigo meu fez E me enviou Ok Se não Eu também Não ia deixar Ok E tá aqui Miniaturas Eu acho Rapidinho Vocês vão pegar Qualquer pausa Paisagem Paisagem do Minecraft Para usar Digamos que Eu vou pegar Vou pegar Vou pegar Essa daqui Então tá beleza Vamos lá Desculpa Eu vou me explicar Espera só um pouquinho Que vai carregar Aqui a foto Que ela é Aí ó Pra ficar certinho Vocês vão apertar nela E vão mover E manda que ela tem que ficar Só nessa parte aqui Senão vai dar errado É só fazer assim Certo Pronto Agora sim Aí você vai deixar assim Pronto Já tá numa parte Da sua banda Aí vocês vão falar Ah ele disse que era com skin Agora vou ensinar vocês Como colocar sua skin Continuando Ainda tá aqui Então Aí vocês vão entrar Nesse ape aqui Skin Viewer Que eu já fiz review E vai tá o nome De todos eles Vai tá aí o nome Na descrição Eu não vou deixar link Porque não é preciso Deixar link Vocês vão selecionar Skin de vocês Vou ir onde tá Vou procurar ela aqui Nossa Eu só pertenho tudo No meu nome De vir Espera só um pouquinho É porque é muito arquivo No celular Espera só um pouquinho E eu queria falar pra vocês Que eu já não queria postar vídeo Porque aconteceu umas coisas Aí comigo E tipo Fiquei abalado mesmo Aí Sei lá Só que eu vi Ela viveu Aquele que me viu Então não pode Pra você A gente vai selecionar A gente vai se Porque Eu não vou visualizar Leitando Aqui O que vai O que vai ficar Do lado direito O que vai ficar Do lado direito O que vai ficar Do lado direito Então Olha o que tem Como você Cadê Manifácil Modificações Você vai apertar aqui Armadura Apareceu ali Aplicado Armadura Aplicado Epa Eu não gosto Deixar Eu prefiro mais A armadura Eu tenho espalha Aí você vai Cancelar Arrumar O padrão Aí ó Eu prefiro Dar zoom Se vocês quiserem Salvar pequenininho Daquele jeito Mas eu Eu Preciso Aí pronto Vemos que A gente Que Aí pra salvar Vocês vão apertar Duas vezes Screenshot Guardar E Só você Apertar Aqui Já Já Tô Salvando Então Tem Start Agora Já tem Sua skin Sem Fundo Não Não Pra Funcionar É Porque As Vezes Você Não Ata 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 É Ata 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 Agora É Meio De Meio Acabei de L� rule E Ok. Vamos lá, vamos procurar... Não tá aqui. Tá por aí. Tá? Vai. Aí vocês vão apertar... Deixa eu ativar que eu fique novo. E sempre. É, hoje tá dando tudo errado aqui. Que tá ruim ruim aqui. Então, vamos lá. Eu vou... Eu vou entrar aqui. Vou pegar qualquer uma aqui. Mais fixos. Escolha onde que... Aqui. Aqui. Você é madura? Vai. Muito melhor aprender a fazer intros. Deixa eu ver o que mais eu sei fazer. Intros, bunny. Deixa eu ver. Vamos lá. Tá. Não sei se é uma coisa. Eu vou entrar aqui. Desculpa. Vocês vão baixar o arquivo. Espera. Espera. eu vou dar uma dica pra vocês, vocês colocam preto primeiro aqui ó, deixando um tamanho bom, vocês vão fazer assim ó, e aí, espera só um pouquinho, aí vocês vão ir de novo aqui, pegar a mesma fonte ou outra, desde que pareça, eu vou catar, tipo como eu usei do Minecraft, normal, vou usar do Minecraft quebrado, entendeu? Beleza, aí vocês usam a cor que quiser, eu vou usar vermelho, porque eu acho da linha vermelha, aliás, as cores do canal são preto e vermelho, né, aí vocês dão meio que uma arrumada, aí vocês arrumam como se estivesse fazendo sombra, ah não, por isso que tava dando erro, porque eu sou muito boa, é rápido, pra vocês verem como funciona, eu vou pegar aqui o vermelho, ok, pegar aqui o vermelho, vamos reduzir o tamanho, vou colocar meio que acima, só esperar carregar, e vocês já vão ver como ficou a darinha, pronto, já ficou um efeito de sombra aqui ó, ficou o Dego e Gustavo, e ficou a darinha, aí como aqui vai ficar a foto de vocês, eu preciso adicionar algumas coisas aqui ó, quem souber fazer, né? eu vou mostrar pra vocês, tipo, vocês podem baixar algumas coisas? primeiro. oi, oi, a gente vai pegar aqui ó, tem aí, tá? com a gente vai pegar aí, tá? com a gente vai pegar aqui ó, tá? com a gente vai pegar aqui ó, tá? desculpe se o vídeo fica muito longo e grande mas é um tutorial então não vai demorar mesmo mas vai ajudar bastante vocês ok? não é bom né pelo cinema que eu já estudei né meus? vai ajudar vocês vão colocar bem aqui ó quando vocês quiserem eu vou colocar aqui aí eu não sei se quer adicionar alguma coisa mas aí pelo plano é top ou que dia tem vídeo eu deixei aí vai ter essa fonte aqui do Minecraft e aí e aí e aí e aí e aí e aí opa sem querer virou aqui mas dá pra ver dá pra enxergar essa é sua banner você dá apertando esse download aqui soltar beleza galera só a banner ficou aqui bem simples pra quem não tem pc não tem cinema 4d não tem nada mas você fez uma banner muito avançada com um texto com sombra sua skin e ainda com uma conquista que dá pra você colocar então eu vou fazer assim eu vou deixar o download pra vocês da conquista e da template da banner ok vocês se você não entendeu esse tutorial quantas vezes você precisa baixa o tutorial aí pra você colocar e quem sabe semana que vem eu já poste o tutorial de como vocês colocarem pelo android também ok falo ah pra salvar antes de sair vocês vão apertar aqui vocês vão apertar aqui meu deus eu entrei em tudo agora pera só um pouquinho vocês já entendeu vocês apertar a linha e ok que a gente sabe beleza galera esse foi o um desculpa não sei se era isso que vocês queriam se não era eu sei que ficou da horinha eu aprendi a fazer né e os amigos gostaram e disseram pra trazer pro canal aí tipo eu decidi trazer espero que todos vocês tenham gostado não esqueça de deixar seu like nem comentário falou e aí e aí e aí e aí